Prazer um dia diferente aqui, um momento pra gente poder conversar, trocar algumas ideias aqui a respeito de tudo aquilo que a gente vem fazendo. E a vontade é de criar um momento aqui pra gente estar encontrando com as outras turmas também, né? São várias turmas, então o momento é um momento interessante pra que você também possa conhecer seus outros colegas de curso, né? De outras turmas também. Aproveitar, deixar aberto o espaço pra trazer perguntas, né? Fique à vontade pra trazer alguma pergunta que você queira fazer. Deixa eu perguntar pro professor, eu vou fazer um jaleco, né? O que eu devo colocar? Ah, interessante. É um todo meu jaleco, meu jaleco ficou lá dentro hoje. Então eu diria assim, na área do bolso, colocar reflexoterapeuta. Você fez o MAD também? Fez, né? Fiz os dois, o MDF e o MAD. Isso. Colocar reflexoterapeuta e o seu nome, tá? De uma forma bem delicada e tal. No braço, né? No meu outro jaleco, tem aqui reflexoterapeuta podal também. Tem no local que você for procurar pra bordar, eles têm vários modelos de detalhes para serem colocados. Se ele tiver lá um par de pezinho, eu acho bastante interessante. Mais legal, né? É, fica bem bacana. É, eu pensei nisso. Vou perguntar pra ele. O Cine também tá chegando. E aí, Alexandre? Quanto tempo, querido? Você tá bom? Abre o microfone seu aí, Alexandre. Tá com o microfone fechado. A Inês tá por aí também. Boa noite, professor. Boa noite, Inês. Quanto tempo que eu não te vejo. Pois é, professor. Eu participei nas duas últimas, né? Do MD. E assim, o que eu posso dizer pra vocês, eu sinto super satisfeita. Tô muito feliz de estar participando das suas aulas. As suas aulas práticas são maravilhosas. Que bom, que bom. Eu tive pelo menos uma, professor, que eu atendi. E, como você sempre fala, avalie sempre o seu paciente, né? Seu cliente. E avaliando, fiz um convite pra minha vizinha daqui do condomínio. E eu pude perceber, assim, o lado emocional dela. Eu ainda não vou correr pra ver se eu consigo fazer o mate com você ainda. Isso. Vai sim. Mas o dela foi muito mesmo, os problemas, muitas dores. E, por incrível que pareça, ela agradeceu tanto pela melhora que ela teve, professor, que simplesmente ela falou assim, eu sei que eu tô sem trabalho, eu tô dois anos sem serviço, eu faço algumas coisinhas, mas o dia que você fez a massagem melhorou tanto, eu tô tão bem. E, Inês, eu vou começar a trabalhar com finanças por conta própria. Ela teve uma iniciativa tão grande pra ela mesma, que, sabe, tudo que você comenta e você fala, assim, que o problema, às vezes, está com a gente mesmo, né? E ela se descobriu, professor Roberto. Que legal, que bacana. A gente tá em aula, é consultoria. Então, aí, naquilo que você vinha falando, Inês, você disse assim pra ela, pelo menos eu te ajudei, tá? Então, eu vou pedir pra vocês tirar esse negócio de pelo menos. Entendeu? Você é terapeuta, você aprendeu a fazer a reflexologia, ainda não fez, né? Por enquanto, por enquanto, não fez o módulo avançado, né? O MAD, mas você já tem conhecimento. Então, o que você diga pra ela? No caso, pra sua cliente ou pro seu cliente. Falar, que bom, que bom, que bom que eu pude te ajudar. Que bom que a reflexologia eleve sempre o nome reflexologia. Que bom que a reflexologia pôde te ajudar. Que bom que eu, com a massagem que eu fiz nos seus pés, eu pude te ajudar. E tira o pelo menos. Se você coloca o pelo menos, você se coloca pra baixo. Você não se valoriza, tá bom? Eu vi hoje pela manhã, quando você colocou sobre isso. Ah, que legal. Então, por isso que o nosso curso, ele tem essa pegada de ser um... Eu quero que vocês aprendam o todo, né? Tanto fazer a massagem, quanto na condução, na conversa terapêutica com o seu cliente. Quando o seu cliente enxergar que vocês são terapeutas, eles literalmente vão se entregar terapeuticamente pra vocês. Porque ele vai sentir segurança em você. Isso, agora você pode continuar, que eu tô atento aqui. Vamos lá. Então, eu comecei a fazer com você, né? Quando eu tive a oportunidade de me inscrever novamente no MDF. MDF, e eu entrei mesmo por mim mesma, professor. Porque eu tenho um problema muito sério do lombar. Ultimamente, agora eu venho tendo um problema muito sério no meu joelho direito, onde afetou um pouco a musculatura. Aí foi onde eu comecei a trabalhar. E assim, acompanhando você, e comecei a fazer as massagens de acordo com o meu pé, usando o apautador, que eu já recebi. Ah, que legal. Que eu já recebi. Então, assim, eu fui trabalhando, fui colocando. Mas, conforme você mesmo falou, a maioria das coisas é tudo emocional. Porque, automaticamente, eu puxo muitas coisas na responsabilidade, nas minhas costas. Então, está na hora de eu parar com isso. Ah, que bom. Eu preciso refletir um pouco mais e pensar mais em mim. Aham. Porque, assim, não é só eu a responsável. Que bom. Deu uma travadinha aí, mas deu pra entender. Nós somos responsáveis pelas nossas ações, né? E, a depender daquilo que a gente faz, a gente vai somando em nosso corpo as dores, ou não, né? Ou não. Se eu levo uma vida mais reflexiva, mais pensada, mais cautelosa, fazendo o que precisa ser feito, a tendência do corpo não ter dor emocional. Essa é a tendência, né? Eu não sou imune a tudo isso, né? Embora eu sei quando a coisa começa a pegar do meu lado, mas, como eu vivo muito essa questão, eu procuro muito me cuidar. Quando eu vejo que vai me pegar, eu falo, opa, Roberto, Roberto, presta atenção, Roberto. Eu mesmo procuro me corrigir. Então, parabéns. Eu tenho que dizer pra você parabéns, sucesso sempre. As aulas são maravilhosas, a que você postou. Então, assim, eu vou e volto. Falta, acho que uns... Eu já tô no 97%. Já era pra eu ter fechado. Mas é tão prazeroso assistir. E, assim, eu fecho muitas anotações, eu aproveito pra fazer mais à noite. Porque, como eu sou professora, eu trabalho os dois períodos. Ah, entendi. E nem sempre, assim, eu não consigo acompanhar o WhatsApp, conversar com ninguém, porque eu tô o tempo todo com criança. Olha, professora, ela foi a primeira, ou seja, a primeira fui eu mesma. Depois a segunda foi essa amiga, e espero estar atendendo outras pessoas. Legal. Pra depois estar passando pra você. Isso, e vai atender muita gente aí. Você tá em qual cidade, Inês? Eu sou a Estabuão da Serra, São Paulo. Estabuão, aqui, São Paulo, né? Seja muito bem-vinda, então. E a Luciene já levantou a mãozinha lá? Diga, Luciene, pode fazer sua pergunta. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Oi. Eu fiz um clit no domingo, ele me queixou de dor no ombro. E já teve a sessão que eu faço. A primeira eu fiz protocolo geral, a segunda eu fiz e dei uma atenção no joelho, no ombro, né? E a segunda também, a atenção no ombro. Ele me disse que se sente bem, as dores das pernas sumiram, se sente relaxado, mas o ombro ainda persiste. Ah, interessante. E é só um ombro ou é os dois ombros? Só um. Ombro direito. Ombro direito. Aí a perguntinha. Essa dor que ele tem no ombro, ela foi provocada por algum acidente ou não? Não, acho que é movimento repetitivo. Ah, movimento repetitivo. Então, não deixa de ser um acidente, né? O movimento repetitivo causou uma lesão. Então, o que eu diria pra você, você já procurou fazer massagem bem nessa região no pé dele? Sim. Isso. E a dor chegou a melhorar ou não melhorou a dor no ombro? Porque ele sente a dor na região, aí melhora. Mas no dia seguinte, a dor retorna. E a dor retorna porque ele volta na atividade, volta a forçar o ombro e a dor volta, ou não? Isso. Então, o nosso cliente, ele precisa entender que o corpo dele tá aí com alguma limitação. O corpo tem uma limitação de tanto desgaste, de tanto esforço na região. Então, o cliente precisa tomar o seu devido cuidado pra não ficar forçando muito a região de ombro. E emocionalmente, o cliente, ele tá bem ou tá meio complicadinho? É uma pessoa explosiva. Ah... TNT? É uma bomba relógio? Então, normal... Então, eu já vou fazer mais uma pergunta. Ele não tem dor aqui na cervical, aqui em cima? Essa região aqui atrás, aqui, ó. Ele não tem dor aqui, ó. Hoje se queixou. É muito característico de quem é muito explosivo, né? Pessoa que tem opinião forte, né? É isso? Eu tenho opinião forte, né? A pessoa, às vezes, ela se gaba, né? Nossa, eu tenho opinião forte. Então, a pessoa que tem opinião forte é uma pessoa que precisa da nossa ajuda. Porque todos nós aqui, ó, nós estamos aqui em 10 pessoas. Cada um tem uma opinião. Eu preciso respeitar a opinião do outro. Só que essa pessoa de gênio forte é a opinião dela que tem que prevalecer. Se não valer a opinião dela, o mundo cai. Tá tudo errado. E ela se contraria. E aí, a dor se instala no corpo. Então, já que ela é muito assim, ela deve ter aí uma questão... Deve ser brava também, pelo jeito que você fala. É um quadro de braveza também ou não? Sim. Você não estava falando sim só para me agradar, não, né? Não, não. O senhor está descrevendo correto. Quero, ó. A gente está aqui em consultoria. Eu quero que vocês observem o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo? Eu estou desconstruindo o cliente. É aquilo que eu ensino nas aulas. Você vai conversando, pegando informações, você vai desconstruindo. Então, essa pessoa, ela é raivosa. É, o MAD, ele abre todas as portas. Você vai sacar qual é. Quem que vai se arriscar a dar uma dica para o cliente da Luciene? Para o cliente da Luciene? O cliente está na madeira, né, professor? Muito bem. Parabéns, Lilian. E aí, o que a gente faz com ele? Aí a gente usa o metal para dar uma amenizada nessa raiva dele, né? Por que usar o metal, Lilian? Para dar uma quebrada, né? Mas por quê? De onde você arrumou isso? É, porque o metal, o ferro, né? Corta a madeira. Ah, o metal corta a madeira. O que você vai fazer, então? Eu vou trabalhar, deixa eu ver, o pulmão e o intestino grosso. Para dar uma... Só isso? E agora o senhor me pegou. Não, você está indo bem. Fica tranquila. Isso aí é a parte do protocolo específico, não é? É, mas aí eu vou fazer um protocolo geral. Ah, muito bem. Então, depois dá uma atenção especial no metal. Para dar uma quebrada nessa braveta. Ah, vai, 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 vai. Vou de moto, mas eu vou lá no salão do mal, hein? Isso. Então, fala para a Luciene. Luciene, faz assim, 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 assim. Fala para ela. Dá uma dica para a sua amiga aí. Luciene, você faz o protocolo geral e depois você pega, trabalha bastante o pulmão, mais um pouquinho o pulmão e o intestino grosso. Para dar uma quebrada na raiva dele. Então, você está usando que conhecimento que é esse, Lilian? É dos cinco elementos. Todos vocês conhecem os cinco elementos? Sim ou não? Sim. Sim? Todos? Sim. Então, é isso. É difícil? Agora que você vai entendendo, não, né? Mas no começo, dá uma bagunçada na cabeça. Ah, no começo, até eu baguncei, mas quando eu enxerguei, cadê os cinco elementos? Tenho aqui, ó. Mas quando eu enxerguei e vi o potencial disso aqui, falei, ah, eu vou ter que engolir isso aqui. Cada vez que eu olhava, confundia mais minha cabeça. Só que chega um momento, chega um momento que vai clareando, chega um momento que a gente vai se apoderando do conhecimento. Então, Luciene, faz isso, tá? Faz o protocolo geral no seu cliente e deixa ali uns três, quatro minutos pra trabalhar ali o metal, que é o pulmão e o intestino grosso. E aí, com isso, você vai dar uma amansada no bicho, amansar essa questão do fígado, que tá demais. Tá demais o fígado. Tá demais. E, por certo, o fogo do fígado. Quem já ouviu falar do fogo do fígado? O fogo do fígado? Isso. E aí, isso tudo vai ajudar a diminuir o fogo do fígado. E o fogo do fígado é o causador da bagunça geral. Fica uma dica extra aí. Quem tem muita enxaqueca, né? Tem muita enxaqueca. Foi no médico, já fez exame. Nos exames, dá tudo certinho, tudo belezinha. Não tem nenhum parafuso solto na cabeça, mas tem tudo de cabeça, né? Quando a gente vai na desconstrução com o cliente, a gente identifica que a pessoa é muito assim, é o fígado que tá demais. Respondi a pergunta, Luciane? Muito bem, muito obrigada. Isso. Obrigado, Lília. Tá vendo como é fácil? Deixa eu dar uma palavra pra outra pessoa agora, que a Lília já tá dando aula, né? Quem quer falar? Quem quer fazer uma pergunta agora? Ninguém? Professor, boa noite. Ah, boa noite. Quem deu boa noite pra mim? Quer perguntar, Cláudio? É, eu não, eu estou aqui em Sorocaba ainda e ontem estou muito feliz, né? Porque ontem eu encerrei o meu curso do MDF. Legal, parabéns. E hoje eu consegui baixar o diploma, né? Com a ajuda aí do João Paula. Ah, isso aí. Mandando a encrencazinha, eu entrei em contato com ele e dei umas dicas lá, eu consegui hoje. Graças a Deus. Maravilha. Que bom, que bom. Fico muito bom. Bora esperar o MAD, né? Se Deus quiser, eu vou fazer o MAD também. Isso. Quem assistiu o podcast meu com a minha esposa, Vilma? Eu, eu assisti. O que vocês acharam? Muito bom. Eu, professor, achei... Gostaram? Experiência pura. É. É campo de batalha, é aquilo que eu falo pra vocês com o curso. A ideia do curso, desse podcast, né? É mostrar a verdade nossa. Nem tudo que a gente fez lá atrás deu certo. Eu gastei já com panfletagem e não obtive o retorno que eu imaginava que eu fosse obter. A gente fica na ilusão, tal, né? Fiz lá mil, cinco mil panfletos, distribuí, entreguei, conversei e tal. O tempo de panfletar, o tempo de entregar, o tempo, o tempo, o tempo. E outra. Nessa época de pandemia, né? As pessoas estão evitando ficar pegando coisas na rua. Eu, por exemplo, eu, por exemplo, eu não pego nada na rua. Eu agradeço, tal. Então, eu não vejo com bons olhos, assim, a panfletagem. Já fiz e não tive resultado. Teve uma... Quando a professora Vilma, quando a professora Vilma estava dando a sua experiência com relação ao cartão, né? Ela contou a história do primeiro contato, quando ela procurou as pessoas que moram ou moravam ali próximo à clínica, né? Aí eu tenho uma historinha, né? Que perguntaram para o japonês qual que é o segredo, né? Que ele tinha muito sucesso. Aí ele falava assim, o segredo é o cartão, é o cartão. É o cartão. Isso, é o cartão. Então, o cartão tem que estar sempre na bolsa, sempre fácil, né? A gente nunca sabe onde a gente vai precisar deixar o cartão, mas se vocês forem fazer cartão e forem... Não panfletar com o cartão, mas forem entregar para alguém, começa a partir de onde você trabalha, tá? Ah, eu trabalho lá no centro da cidade. O local é lá. Então, visite as lojas vizinhas. Converse com as pessoas que trabalham nas lojas. Olha, eu trabalho ali, sou vizinha, tem um cartão meu aqui e tal. Assim, você vai divulgando tete a tete, olho a olho. E você não está simplesmente colocando na mão das pessoas um objeto. Então, essa é a dica. E, aparentemente, fala, ah, mas se eu for fazer isso aqui, não vai render o serviço. Agora eu vou perguntar para vocês. Vocês querem distribuir mil cartões no dia ou vocês querem passar um dia inteiro panfletando ou distribuindo e lotar a sua agenda no dia seguinte? O que vocês querem? Eu prefiro espalhar o cartão. Mil cartões no dia. Mas, às vezes, esses mil cartões no dia não vai lotar a sua agenda no dia de amanhã. Se um dia a gente tiver livre, se não tiver cliente, não tiver um vizinho para fazer, mas se tiver livre o dia, o dia a gente pode fazer, né? Então, aquilo que eu digo para você, visite as lojas vizinhas e você. Ou se você atende na sua casa, por exemplo, visite seus vizinhos. Eu estou aqui no meu bairro, ande no seu bairro, bata lá na casa. Não é colocar o cartão na caixa de correio. A intenção não é essa. A intenção é você bater na casa, ó, eu só pulando de tal, eu faço isso, faço aquilo, coisa ou outra, deixa o meu cartãozinho que você atende na rua de trás ali, sua sua vizinha. Amanhã é o dia de cortesia. Como é feriado e quem trabalha, está todo mundo em casa, amanhã eu vou bater na porta das vizinhas, vou dar cortesia o dia inteiro. Isso, tá? Então, sempre tomando todo o cuidado com questão do protocolo, né? G&M e tal. Então, façam com muita estratégia. Então, quantidade, é isso que eu quis dizer, quantidade distribuída não quer dizer cliente agendado. Ah, distribuí mil cartão hoje. Nossa, amanhã minha agenda vai estar lotada. Eu já fiz isso e já me decepcionei. Nossa, amanhã, eu ficava com o celular. Agora ele vai tocar. Agora ele vai tocar. O telefone não tocava. Ninguém mandava mensagem pra mim. O que será que eu fiz errado? É uma estratégia que eu não vi eficiência. Se alguém fizer e ter resultado, me mostra como que é que eu quero aprender. Tá bom? Se alguém for panfletar aí, panfletou e deu resultado, me conta o que você fez, porque eu quero aprender. Tem coisa que eu ainda não sei. Eu não sei de tudo. Se alguém panfletar e tiver um resultado, me conte. Eu tava indo no mercado de casa. Aí a moça falou assim, massagem? Falei, posso fazer massagem no seu pé? Aí eu falei, né, que eu sou terapeuta dos pés. Ela falou assim, aqui no meu bairro, ninguém sabe o que é isso daí. Aí eu falei assim, a senhora me dá licença, eu posso fazer a massagem na senhora? Aí a senhora veio o que é o terapeuta dos pés. Aí eu fiz a massagem, fiz a cortesia com ela, conversando com ela, perguntando se era muito tempo que ela sentia dor nas pernas, se ela tinha variz. Ela falou que não. Aí eu comecei a fazer a massagem. Ela, moça, a minha dor sumiu. O joelho tava inchado, o joelho desichou. Aí o professor perguntou, se eu alguma coisa embaixo do pé, espetou. Porque quando você tem uma espetadinha embaixo do pé, então tem alguma coisa. Ela falou assim, não, não senti nada. Eu senti assim, uma leveza nas pernas agora. Não senti melhor. Aí ela falou assim, me dá o seu telefone. E se você for fazer cartão, faça os cartões pra mim, que eu vou fazer pra você. Eu vou dar de presente. Tá vendo? Ah, eu procurei um presente. Os cartões. Isso, parabéns. Foi pro campo de batalha, atendeu, a pessoa ficou super contente. E é isso, o melhor cartão que existe é o boca a boca. É verdade, professor. É? É o boca a boca. Fazendo bem feitinho, né? Com toda atenção, carinho, respeito com o cliente. Pensa assim comigo, Pensa comigo. Essa cliente, ela mora sozinha? Não, ela tem uma filha que a filha tem problema. Ela é cadeirante. Isso. Normalmente, na estatística média do nosso país, na média, né? É mais ou menos quatro pessoas em cada domicílio. Então, normalmente, as pessoas vivem junto com as outras. Imagina, se você for na casa de alguém e essa pessoa gostar, você acha que a outra pessoa vai querer também? Vai, vai querer. Porque ela vai falar muito bom. Estava com a dor. Aquela moça passou aqui e me fez uma massagem. Ela já falou pra mim que ia falar pras vizinhas? Pra mulheres quiserem um corteiro, venham fazer na casa dela. Ó, quer ver? Segura um pouquinho aí. Você, pensa comigo, você já tem um ponto. Olha como isso é incrível. Pensem comigo. Ó, a ideia é o que você fez. Você foi numa casa, tá? Você foi numa casa. Essa casa aqui gostou do serviço que você fez. Pensa comigo. A cidade, a cidade é grande. Você vai panfletar, você vai panfletar aqui no entorno ou você vai panfletar lá longe? Ah, no entorno. No entorno, onde eu moro, pertinho. Na loja. Onde deu resultado foi aqui, tá? E? Ela gostou. Você vai panfletar no bairro vizinho ou você vai panfletar nas casas vizinhas? Nas casas vizinhas. Aí os vizinhos que conhecem os mais próximos, mais longe, os outros bairros vai comentar, né? Olha, a moça fez uma massagem, gostei, e ela tem um telefone. Você quer fazer um teste com ela pra saber se a massagem é boa? Então, aqui na casa da Maria, um nome hipotético, tá? Um nome. Você foi lá, fez o serviço. A Maria adorou seu serviço. A Maria adorou seu serviço. O que você faz? Você vai na casa, você vai no bairro vizinho, nas casas vizinhas, olha, eu atendo a Maria. Eu atendo a Maria. Eu fui lá na casa dela ontem, fiz a massagem e tal. Eu tô divulgando meu trabalho aqui na vizinhança. Com certeza, alguma casa aqui vai querer também. Todo mundo vai querer? Não. Não se iludam o que todo mundo vai fazer. Não se iludam. Mundo real. Então, vamos dizer que aqui em cima, uma outra casa quer. Ah, uma casa, cinco, seis casas pra cima, não sei. Aí você aqui de novo, você começa a ampliar o seu raio de ação. Não vai fazer o seu raio de ação lá no outro bairro, que ninguém te conhece ainda. É um trabalho de ser viguinha, né, professor? É. E assim, você vai lotar a sua agenda. Eu já fiz cortesia, professor, não só no meu bairro. Eu fiz cortesia do outro lado de Campinas, que a minha irmã mora lá do outro lado de Campinas. Eu saí daqui no final de semana, ela cheguei na casa da minha irmã e falei, deixa eu fazer uma cortesia pra você, minha irmã, que ela também não conhece, né? Aí eu fiz. Ela vivia aquelas mulheres novas, todas cheias de dor, não sabe de onde havia tanta dor. Quando foi, a Tata falou assim, você me desligou algum fio que estava emperrado em mim? Eu falei, não, minha irmã, eu fiz uma massagem. Aí lá, o senhor, uma amiga dela, ela falou assim, tu aprendeu fazer massagem aonde? Eu falei, olha, eu fazia massagem, só que eu estou me aprofundando na massagem dos pés, sou terapeuta dos pés. E nisso eu falei, você quer uma cortesia? Ela, eu quero que eu vou dormir na casa da sua irmã. E eu fiz. E ela tem insônia, você não sou. Você acredita que ela dormiu a noite inteira, a minha irmã ligou no outro dia e falou assim, quer ver alguma coisa com a mulher? Eu falei, não, minha irmã, fiz uma massagem. Aí quando ela acordou, ela pediu pra minha irmã ligar pra mim. Minha irmã ligou. Ela falou assim, você deu algum remédio pra mim dormir? Eu falei, não, foi uma massagem. Eu fiz você relaxar como você nunca tinha relaxado. Ela estava muito tensa. Parabéns, parabéns. É isso, que a gente está ensinando pra vocês e que vocês estão aprendendo. Parabéns, sabe? E vai divulgando, divulgando. Daqui a pouco sua agenda está lotada. Vai chegar um momento em que você não precisa ficar mais batendo palma na casa dos outros. É um processo natural. Não é soberba. Ah, não vou mais fazer isso. Não é isso? É que vai chegar uma hora e um liga, outro liga, outro liga, outro liga. Opa, minha agenda está lotada hoje. Amanhã, lotada de novo. E assim vai. A Irondina levantou a mãozinha. Oi, Irondina, boa noite. Boa noite, professor. Ruben, e você? É, eu estou bem. Acabei de chegar agora do trabalho, meio atrasado pra aula, mas eu dei tempo de chegar ainda. Bom. Aí, minha pergunta hoje é que eu faço visita nas casas, né? Eu sou agente de saúde e eu estava lá na linha, 40 quilômetros daqui lá, tudo estrada de chão, né? Aí, eu estava conversando com a mulher lá sobre muita ecolica quando vem a menstruação. Daqui que eu poderia estar fazendo nela e ela até falou assim, a minha menina também quase morre com isso. Eu falei, eu posso te ajudar. Ela falou, nossa, eu quero, eu quero. Falei, tem que mais um dia porque essa semana eu vou estar trabalhando os quatro dias, sexta-feira eu vou estar folgado na parte da tarde. Então, vamos lá. A cólica menstrual. A cólica menstrual ocorre aonde? No útero e, né? Sei lá. Ah, estamos em aula. No útero, onde é mais? O baixo. Baixo o ventre. Baixo o ventre. Baixo o ventre. área reprodutora e no pezinho, onde é o ponto do útero? Onde é o ponto do ovário? Atrás do cacanhar, assim, pegar no cacanhar. Ou seja, essa menina irondina, ela já sabe fazer o serviço, né? Ela já sabe fazer. Então, o que que é? Você faz um protocolo geral e quando chegar nesses pontos da área reprodutora, dá uma atençãozinha a mais ali, tá? Vamos falar, quando a mulher tá no ciclo menstrual, ela, a questão hormonal mexe muito ou não? Mexe. Com certeza. O sistema nervoso, psicológico, tudo mistura. Vamos, tá vendo como você sabe? Vamos um passo de cada vez. É, você sabe, você já sabe. Vamos um passo de cada vez. Vamos pegar a parte hormonal. No nosso organismo, o que é que mexe com a parte hormonal? Qual órgão ou víscera que é a do hormônio? Tireoide. Tireoide. Onde fica tireoide no pé? É na gargantinha do dedão do pé, assim. Tá vendo como essa menina sabe das coisas? Tá vendo? Não é isso. O conhecimento vocês já têm. Quando o cliente chegar com alguma questão, respira, respira, calma, lembra da aula, lembra dos pontos. Ah, é cólica menstrual? Opa, eu vou ter que trabalhar útero, ovário, área da sexualidade, vou ter que trabalhar a parte hormonal, trabalhar tireoide. Ah, tudo bem. Mas também, além de estar com todo o quadro, ainda tem enxaqueca. Tem mulher que fica com enxaqueca na menstruação? Sim. onde que a gente trabalha a enxaqueca? Na digital do dedão. É no digital. Isso, tá vendo? Ela sabe. Por isso que eu falo pra vocês, estude o seu cliente, converse com ele. O seu cliente, ele precisa sentir que você é dono da situação, que você é capaz, que você, sem afobação, você vai falando pra ele, ó, agora eu vou trabalhar a sua cabeça. Aqui, tô trabalhando a sua cabeça. ó, agora eu vou trabalhar a glândula tireoide, que como você tá menstruada, tal, exige muito a parte da hormonal. E a tireoide é aqui na gargantinha do dedão e toda a volta aqui do dedão. Você vai fazendo isso, a cliente, ela vai entrando lógica naquilo que você está fazendo. Ela vem com você, ela vindo com você, ela melhora assim, estalar de dedo. E assim você vai avançando, vai avançando. Aí, a depender da mulher, né, nós temos lá os cinco elementos. A mulher, ou ela pode estar muito brava, muito irritada, ou ela pode estar muito chorona, muito sensível. Essa nutriente mesmo, ela tem passado por um caso de boa e ruim, porque ela, de uns quatro, cinco anos pra cá, ela, o marido dela tinha problema, né, de diabetes, tinha problema de depressão alta, colesterol, e era aquela pessoa teimosa, que não obedecia as regras do doutor, né, o que acontece? Ele, por conta, disse que Jesus tinha curado e parou de tomar os remédios. Parou de tomar os remédios, deu o distúrbio no cérebro dele. Aí, meio louco, né, levava pro hospital, não parava no hospital, ele fugia a hora que quer, saia a hora que quer, falava de matar os outros, controlaram, arrumaram lá um médico bom pra ele lá, que eu não sei nem qual médico que foi, deu o remédio, quando foi desses quatro anos pra cá, ele vem já duas vezes que ele deu de novo, agora a última vez ele ficou e nada fez tomar o remédio, alguém achou por bem de ir lá tirar a vida dele, aí ficou mais complicado. Aí, como fica a situação, né, da esposa, que tem um casal de filho, uma criança com 12 anos e a outra com 15 anos. Psicológico dessa pessoa, né, professor? Faça o seu melhor na reflexologia, vai conversando com o cliente e no campo de batalha que você vai se aprimorar. E aí, somado com essa questão da cólica, da menstruação, tudo, o cliente tem aquela questão, dentro dos cinco elementos, ou ela tá muito brava, ou ela tá muito sensível, chorona, e aí você adequa os cinco elementos pra ela. então, por isso que eu falo, não tem um protocolo único que você faz pra cólica, não é um protocolo único, precisa estudar o cliente, em ir estudando o cliente, você dá um protocolo pra ele, ou pra ela de momento, para aquilo que ele tá precisando naquela hora. De um a dez, vocês acham que ela já sabe? Sim ou não? Sim. Dez. Sim. Dez, dez. E ela perguntou? Sim. Ela perguntou... Tá bem aplicada. Tá bem aplicada. Claro, então, eu quero que vocês se sintam com posse da informação. Ela tá se sabotando. Ela tá se sabotando. É, mas ela não vai mais sair dele. Ela já sabe como que faz. Respira e faz. O seu cliente, ele não sabe. Você sabe. Entendeu? Então vai e faz. Simplesmente assim. Tá bom? Deixa eu dar a palavra agora pra Lourdes. A Lourdes. Oi, Lourdes. Abre o seu microfone, Lourdes. Boa noite, professor. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Eu ainda não peguei, assim, o jeito dos cinco elementos, entendeu? Eu tô estudando, mas ainda não peguei direito essa carta. e tô tendo um pouco de dificuldade. Os que eu tenho feito, o pessoal tá gostando muito. Nossa, e todo mundo quer, entendeu? Eu tô muito feliz. Parabéns. É, o pessoal faz, depois já traz outro e o outro tá trazendo outro. E eu tô praticando. Isso aí. Só que eu tô meio complicado com esses cinco elementos que eu ainda não sei distinguir, entendeu? Olha, é assim mesmo. Eu, quando eu comecei também, esses cinco elementos deu um parafuso na minha cabeça. Mas eu fui persistente, fui aos poucos estudando, fui me dedicando cada vez mais e aprendi, né? Ainda tem muita coisa dos cinco elementos que eu preciso aprender, porque ele é muito profundo, mas a gente vai aprendendo. O que é se permanecer sempre. Se é uma coisa que você tem dificuldade, dentro do curso, entra lá nas aulas dos cinco elementos e assista de novo. pensa numa pessoa que tem uma característica tal e elabora um protocolo pra ela. É só assim que você vai fazer isso pra você, mas é pra todos. É só assim que vocês vão conseguir se desenvolver. Tá bom? Então, é porque o senhor falou que a gente tem que fazer primeiro, aquele primeiro curso pra depois entrar mais no segundo. Então, eu começo sem ter aquela confiança, entendeu? Mas eu tô estudando os dois. isso. Você vai conseguir, sim. Seja persistente e campo de batalha. Não pode ficar só na teoria. Isso. Tem que ter teoria e campo de batalha. Tá bom? Verdade. Tá. Obrigada pra você. Nada. Diga, Elika. Domingo, dia 29, eu perdi minha mãe. Aí ficou com a dor, assim, não é dor, é uma sensação na coluna, que é a fincadinha, assim, mas eu tô emocionado lá do esquerdo. Primeiro, meus sentimentos pra você, que a mãezinha viajou, né? Eu tenho minha mãe também, minha mãe já viajou, meu pai também já viajou, né? A gente fala assim, né? É uma é uma separação física, né? Não é legal, né? A questão do luto, dentro do estudo do MAD, a nova atualização tem eu desconstruindo várias dores, e tem lá eu desconstruindo o luto, que tem uma dica bastante interessante pra quem está no luto. Embora o luto, ele é saudável, enquanto tá num período X. Passou de um período de um ano, daí pra frente, se tá no luto ainda, aí precisa dar uma ajustada na situação. Mas a sua pergunta pontual, qual é a pergunta, Élica? Deu uma dor, assim, no coso, assim, na coluna, que é afincada, assim, não é aquela que estravar, nada, acho que nós que dá, lembra dela, assim, a dor vem. É, é um momento aí, é um momento, é um momento essência do ser, né? A gente vai tá aí, o pessoal tá querendo também a essência do ser, né? Quem tá aí esperando a essência do ser? Então, é um momento que faz parte, né? A separação faz parte, a vida continua, né? Eu tinha muito fibromialgia, aí, eu falei, é imitando uma crise violenta, eu faço a massagem em mim e a dor não tá. Olha, eu tô aqui conversando com vocês e aí algumas vezes eu fico meio sem palavras pra falar alguma coisa, né? E aí, terapeuticamente, a gente vai colocando outras palavras, a gente vai levando terapia, até a gente achar um ponto de, um ponto, sabe, um ponto, um ancoradouro, né? Pra gente se ancorar. E olha que fantástico a Élica comentou com a gente. Vocês ouviram o que ela falou? Quem ouviu o que ela falou a boa notícia aí? Qual é a boa notícia, Irundina? Que as dores diminuíram, porque ela tá fazendo auto-massagem e ela deu pra mim a aldeia. Ela fez a massagem e diminuiu a dor. É um ponto positivo, né? Então, se não fosse a massagem, o luto estaria muito mais intenso e a fibromiogia tava daquele jeito. Ela disse que tava com muita fibromiogia, né? Fez a massagem, a dor, a dor, né? Possa não ter acabado toda, mas pelo jeito dela... Eu não tava com fibromiogia, eu tinha doença, mas esses dias foi só a dor na coluna da tristeza de ver minha mãe acabando. Mas você comentou da fibromiogia, você tem diagnóstico de fibromiogia? Tem, 10 anos que eu tenho. É crise horrorosa. É crise essa aqui pra cadeia de rodas. Eu andava segurando os móveis, assim, não ficava ruim demais. As pernas entortavam, os braços. Certo. É reflexologia. Depois que você tá com a gente, teve melhoras, como que tá, Élica? Eu não tive crise, né? Não tive mais crise. Olha que fantástico. É, eu sou apaixonada. Então, é isso que eu quero pra você. É muito forte isso. No caso, a Élica, ela viveu, ela conviveu com a fibromialgia. Eu não sei o que é isso. Eu sei o que é de tanto conversar com pessoas que sofrem, mas eu não tenho essa dor. Então, quem passou pela dor e sentiu na pele a transformação pra melhora, você tem muito argumento pra falar com as pessoas e falar, olha, eu sei o que fazer para a fibromialgia. E eu não tomo nem o remédio. Não tomou nem o remédio. É muito intenso isso. E eu quero que vocês aprendam a usar isso a favor de vocês. Principalmente no caso da Élica. Ou de vocês que sofrem com dores. Quem tava com insônia? O Cláudio, né Cláudio? Eu sofro de insônia há muito tempo. Então, você é prova. Se alguém falar pra você sobre insônia, você fala, opa, vem cá, dá o pezinho aqui pra mim. Autoridade. Dá o pezinho aqui que eu vou ajeitar esse negócio. Chegar alguém com fibromialgia ou pra Élica. Élica vai falar, vem cá, dá o pezinho pra mim que eu vou te ajudar. Com autoridade. Porque sabe como que faz. Dá vontade de ajudar todo mundo. Isso. E o mundo tá pedindo, gente. Mesmo com armazém. Aí eu falo assim, eu tô saindo do armazém pra me montar na clínica. Isso. É isso aí. Eu tenho um trabalho aqui em casa mesmo. Fazer com alegria, entregar um serviço bem entregue, ajudar pessoas. quem levantou a mãozinha que não falou ainda, tem a Fátima e tem a Carmen. Cadê a Fátima? Fátima sumiu. Tô aqui. Cadê? Oi, Fátima, diga. Tô aqui, professor. Professor, porque o senhor, eu participei da outra aula e aí o senhor falou pra gente lançar uma campanha, uma divulgação de degustação pra essa semana. e aí eu tô pensando que eu vou lançar amanhã no feriado, né? Aí eu vou oferecer aqui no condomínio e o senhor disse que a gente não precisa fazer os 40 minutos, pode ser 10 e cada 20 minutos a degustação. Degustação? Degustação. Então, aí, é, pra fazer a divulgação da semana, teria o momento de eu levar os cartões, de eu deixar o pessoal só no aplicativo, porque eu vou combinar com o pessoal num determinado local, que eu, que a gente sempre tem um local de convivência comum e aí pra eu fazer isso, mas, assim, o senhor acha que eu poderia, porque tem isso que eu falo que a gente tem quando eu lançar uma campanha, assim, a gente tem que colocar a data de validade pra que as pessoas não estendam isso pra quando elas estiverem afim, pra aquele período, né? Isso. O ideal é você criar uma data, bola aí uma data aí, válido pra hoje, sábado, hoje, amanhã é feriado, né? por isso que eu pensei, amanhã vai ter muito pra hoje, válido pro feriado, venha, venha participar, bola uma frase bacana que você goste, hoje eu vou estar na área de convivência do condomínio, dando cortesias e reflexologia, quem quiser... É, digamos, das nove até as onze, porque aí o pessoal chega um pouquinho antes, né? Isso, quem quiser, passa lá, sabe? Não sei como você conversa com o seu pessoal, o pessoal vai aparecer lá, leva um cartãozinho, leva seus materiais, tal, a pessoa fez, fez cartãozinho, entendeu? Com certeza, em condomínio, é um local que dá muito, mas muito resultado, muito, não é pouco não, é muito resultado. E pra você, e pra você que mora no condomínio, você está naquilo que eu chamo de zona de conforto, zona de conforto, não está, aspas, saindo de casa, não está colocando o carro pra lá, pra cá, indo pra lá, pra cá, pra poder fazer atendimentos, você está dentro do condomínio, dentro da sua casa, né? Ou pelo menos, se a gente pode considerar no quintal da sua casa, né? Porque o condomínio, a ajuda da regra de convivência é o nosso quintal, né? Então, aí, eu estava indo muito longe, 20, 30 quilômetros para atender as pessoas que eram minhas conhecidas, as pessoas, aí, o combustível foi muito caro, e eu estou indo pra honrar o dos pacotes, como é que se fala? Do plano terapêutico, eu estou colocando esse nome pra ver se evito levar pra outro só de comércio, e sim como um tratamento. Aí, eu estou honrando os planos terapêuticos que eu fiz, e aí, eu falei, não, agora que eu já estou com mais segurança, porque graças a Deus eu estou fazendo bastante, mas aí, eu vou começar a divulgar aqui no meu local mais próximo, como a colega falou, porque, assim, a ideia que chegou semana passada, eu fiquei fermentando, tentando arranjar um jeito, é ótimo, professor, agradeço muito pela sua atenção. Ó, deixa eu só falar uma coisinha que me vem aqui a mim, a Fátima, ela está no campo de batalha dela, essa lição, ela aprendeu, ela aprendeu, quem não fez, está aprendendo na teoria, Fátima, aprendeu na prática, campo de batalha da Fátima, dá resultado, sai pra lá, sai pra cá, dá resultado, mas é longe, gasta combustível, combustível está caro, o quanto sobra da terapia, opa, podia sobrar 40 reais a terapia, 45, não sei quanto está cobrando, mas acaba sobrando menos, se ela faz, se ela sacou, já teve, já tem uma experiência interessante, vai estimular o pessoal do condomínio, e eu acho que você não vai tirar o pé do condomínio, porque as pessoas procuram, as pessoas querem, cada casa, pelo menos tem quatro pessoas em cada casa na média, você vai numa casa fazer massagem, alguém na casa também vai querer, e essa pessoa, ela tem, e aí a coisa se multiplica, e aí você faz o trabalho de vizinhança, o trabalho de formiguinho de vizinhança, vai almoçar em casa, comida quentinha, entendeu? Você está no condomínio, está no quintal da sua casa, chega a hora do almoço, vai almoçar em casa, entendeu? Está na zona de conforto, eu quero que vocês enxerguem isso, vocês que moram em condomínio, tem essa oportunidade, já está lá, está fácil, é diferente eu, eu não moro em condomínio, eu chegar num condomínio para eu querer atender alguém lá, opa, mas você não é daqui, você está querendo montar um negócio aqui dentro, você não é daqui, agora você que mora no condomínio, é diferente. Palavra para a Carmen, Oi Carmen, Lúcia, boa noite. Oi, boa noite, boa noite a todos. Oi, diga. Pois é, a minha dúvida é sobre tendinite calcânio, né? Aí a pessoa, o paciente, sempre tem, todo ano, e assim, a tendência dela, como que eu já vi, é elemento madeira e terra, a terra prevalece, assim, a terra é preocupação, e a madeira é raiva, certo? Não é raiva sempre, não, uma raiva, assim, de, por exemplo, assim, com o filho, o marido, fica, processa, né? Mas aí, ela tem tendência mais à terra, e a preocupação. Então... E também, assim, é uma pessoa que não sabe dizer não aos amigos, aí ela tem que trabalhar muito com isso. Agora eu ia te perguntar pra você, quantas vezes você já, vezes, você já atendeu essa cliente? Quando começou, foi duas vezes. aí o atendimento está no pé direito, aí eu fiz no esquerdo, aí depois que foi melhorando um pouco a dor, que eu fiz no esquerdo, no direito, quer dizer. Direito. E o resultado? Qual a sua avaliação de resultado? Assim, ela sentiu um pouco, ela disse que sentiu depois, olha o que eu estava apertando, ela sentiu um pouco no... mais no dedo do ouvido. Porque ela tem limite, né? E depois sentiu a plantar meia rígida. Não sei se foi a dor que desceu, que o pé já desinchou. E vamos lá pro resultado. Resultado da terapia. Ela melhorou? Melhorou. Ela estava conseguindo pôr o pé no chão, hoje já conseguiu pôr. mas não com muita firmeza, mas já colocou. Já teve uma evolução. Você chegou a ponderar, de 1 a 10, quanto que ela melhorou? Ah, não perguntei. Mas ela sentiu, assim, que uma boa melhora. Um 50%. sendo. Então, fica como aula pra vocês aí. No final da terapia, sempre faça avaliação. Tem que ser uma avaliação rápida, não pode ficar, sabe? Não pode ser uma avaliação chata, um negócio, sabe? Um negócio chato. Você gostou da terapia? Sim ou não? Ah, gostei. Legal. A dor que você sentia, você sentiu alguma melhora no seu corpo? Sim ou não? Ah, senti. Então, de 1 a 10, quanto você acha que você melhorou? Bem rápido, sabe? Ah, melhorei 10. Tem gente que vai falar, não, aí eu até brinco, né? Eu sei que você quer melhorar 10, eu sei que você quer me agradar, né? Mas eu preciso da verdade, né? Eu brinco com meus clientes, né? Então, fala a verdade, assim, não, melhorou tudo, tá bom. Ah, então, já que você não quer 10, melhorou 8. Então, é 8 mesmo? É 8. Então, quer dizer que ainda está doendo um pouquinho? É, está doendo um pouquinho. Não melhorou 8, então, melhorou 80%. Você vai conversando para achar, porque isso é importante, porque você vai anotar isso na ficha terapêutica, a avaliação. Isso é questão da dor física. E eu também faço a avaliação da dor emocional, emocional. O que é a dor emocional? Depressão, ansiedade, os quadros agudos da fibromialgia, são quadros emocionais. Aí você aproveita e pergunta, porque, assim, eu jogo muito com meus clientes, tá? Eu jogo, eu jogo com eles, principalmente quando é na primeira sessão, porque na primeira sessão eu já aviso o cliente, no começo ali, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, eu já aviso ele, olha, hoje a gente não vai trabalhar na dor emocional. Eu vou procurar fazer um atendimento para tirar a dor do seu corpo, para depois a gente avançar, tudo bem? Porque a gente precisa construir. No momento seu, que você está toda quebrada, toda com dor, hoje eu vou trabalhar a dor física. Nas próximas sessões, se você quiser vir, a gente avança na dor emocional. Ou seja, eu criei um passo a passo. Ela sabe o que vai acontecer ao longo das sessões. Então, quando chega no final da terapia, eu disse isso por quê? Porque no final da terapia, com a avaliação, eu já perguntei da dor física, ela já disse que já melhorou. Aí, o que eu faço? Aquilo que eu falei no começo foi uma jogada para poder falar no final. Aí, eu pergunto para ela ou para ele, lembra que a gente não trabalhou a sua dor emocional, tá? Mas, você sente alguma melhora emocional? Agora, que a gente terminou a sessão de hoje, o cliente vai fazer assim, ó, o cliente vai falar que melhorou. Ah, é? Que legal. Quanto você acha que você melhorou emocionalmente? Não se assustem se o seu cliente falar que ele está melhor 100%. Não se assustem. Por quê? Foi uma jogada. Eu trabalhei, sim, a parte emocional do meu cliente. Por quê? Porque eu tenho mais experiência? Pode ser. Mas eu tenho as minhas artimanhas. Essas artimanhas que vocês vão pegando é no campo de batalha, é no dia a dia, né? Não é que eu trabalhei pontualmente nos pontos emocionais do cliente, mas a minha abordagem, o jeito de eu conversar com ele, com ela, eu vou conduzindo sem ficar, sem ficar fuçando a parte emocional do cliente, mas eu vou conduzindo. Aí, no final, o cliente fala que ele melhorou emocionalmente. Aí eu consigo duas coisas numa única sessão. Isso vocês vão conseguir também ao longo da experiência, mais expertise, mais domínio sobre aquilo que você está fazendo. É muito legal. Tá bom? Tem uma pergunta para fazer, professor? Diga, Cláudio. O papel que o professor sempre fala que manda imprimir o certificado, qual que é o nome do papel mesmo? FerG. FerG? Com F de faca? V, V de... V de... V. Ah, V? Isso. V de vaca. V de vaca. Isso. V, G. Isso. Isso. V, G. Depois eu combino com o professor, eu vou marcar, talvez essa semana agora de feriado, mas na outra eu combino com o professor que eu gostaria de ir para mim poder estar recebendo aí das suas mãos o meu certificado. Vou marcar esse momento aí também. E vai ficar bonito, hein? Vai ser um prazer. Muito feliz. Vou fazer uma pergunta também. Diga, Irandina. A respeito, assim, por exemplo, abrir o local de atendimento. Aí, o que que a pessoa de documentação que a pessoa precisa fazer no caso da mim? Ah. tem uma fiscalização e me pega. Tá. Então, o caminho mais certo para você é você procurar aí na sua cidade um contador. Ah, sim. Um escritório de contabilidade. Provavelmente, o contador, ele vai abrir para você uma MEI. Sabe o que é MEI? Não. Não. MEI é a sigla de micro empreendedor individual. MEI. Micro empreendedor individual. Até até o mês passado, eu era MEI. Eu era um micro empreendedor individual. Hoje, eu não sou mais MEI. Hoje, eu estou enquadrado no simples nacional. Ah, sim. Por que simples nacional? Porque o faturamento aumentou. E a depender do faturamento, você se desenquadra de um e se enquadra no outro. Então, procure um contador na sua cidade. Aí, ele vai abrir o MEI. Você vai ter o seu CNPJ, né? E, enfim. Aí, vai recolher os impostos, os tributos, aquela coisa toda. Mas, procure um contador da sua confiança. Eu não conheço nenhum ainda. Eu vou ter que... Isso. Então, procure um escritório. Isso. Procure um escritório. Vai perguntando aqui, aqui. Ah, tem um contador ali. gente boa, ele entende bem do riscado e tal, né? Então, ele vai fazer a contabilidade pra você. Obrigada, professor. Valeu, hein? Outra curiosidade, outra curiosidade, professor, é o CRT. Fala só rapidamente sobre o CRT pra gente... CRT. Um bizu. Tá. O CRT é o Conselho Regional dos Terapeutas, né? Cadê as minhas coisas do CRT? Tava aqui... O CRT... Ó, isso aqui eu recebi há um tempo aqui, eu preciso colocar num quadro, na verdade, isso aqui. Quando a gente paga a anuidade, eles mandam o nosso certificado do CRT, que é do ano de 2020. Ó, tem o certificado do ano de 2020, CRT, e o do ano de 2021. Então, Conselho de Autorregulamentação da Terapia Zolística. É obrigatório ter o CRT? Não, não é obrigatório. Ah, é obrigatório. Não é obrigatório. Eu preciso, né? E eu entendo também que o nosso trabalho, como todo trabalho, precisa ter uma representação perante os órgãos maiores do país. Eu entendo dessa forma. Precisa ter um grupo de pessoas que vai lá em Brasília ou qualquer outro local que seja necessário e vai lá defender o meu interesse. Quem de vocês é em condição de pegar um carro, um avião e descer lá em Brasília e resolver a sua situação? Tem tempo? Tem dinheiro? Eu não tenho tempo e não tenho dinheiro. Vai lá em Brasília discutir os interesses da minha profissão. Por isso que é o trabalho do CRT, que é o Conselho. Ah, então, tem pessoas que vão lá fazer isso? Tem. E você acha que eles vão lá de graça? Não vão de graça. Eles têm que ter dinheiro para ir lá. O cara mora em São Paulo, ele vai para Brasília, vai pegar um carro de carro para Brasília? Só se for para passear. Está parando. Pô, tem que ir Brasília, tem que pegar um avião. Ah, mas custa. Lógico que custa. Quem que paga o avião do diretor? Sou eu, com a minha anuidade. É um pagamento anual, né, para o CRT? Então, eu acho que é importante vocês terem o CRT, porque a gente está pagando para alguém lá brigar pelos nossos interesses. Ah, mas tem gente que fica roubando. Meu, aí é outra história. Aí é uma outra história. Porque o CRT não é só isso. Se você entrar no CRT, você vai ver que tem um monte de coisa que eles disponibilizam lá. cursos, vários tipos de cursos, vários tipos de coisas, amparo legal, muita informação. Bom, obrigado, professor. Obrigado, Pilar. No meu caso, eu estou montando o meu espaço terapêutico, né? Tem maca ou a cadeira é melhor? Cadeira. Cadeira. É. Maca, eu não gosto. eu já comprei. Lembra? Eu ensino aquilo que eu já fiz que deu certo e aquilo que também não deu certo. A maca, para mim, não foi legal. Então, é uma cadeira mais macia, uma poltrona. A poltrona do papai. Poltrona do papai. A famosa poltrona do papai. Tem N modelos. Então, você precisa ver quando você for comprar quantos quilos ela suporta. Tem que ser de no mínimo 120 quilos de carga. Mínimo. E a melhor coisa de fazer é o test drive, né? Sabe o que é o test drive da cadeira? Sentar nela. Sentar nela. Quem já comprou o colchão, deitou lá no meio da loja, ficou todo alargadão lá. Tem que fazer o teste. Então, você vai na cadeira, então, senta lá, inclina a cadeira, porque ela inclina. Quando inclinar, procura sentir mesmo, né? Se não tem nenhuma madeira, porque a base, a estrutura, de repente é madeira. Se não tem nenhuma madeira pegando no seu quadril, pegando no glúteo, o braço, vê se o braço é macio, é gostoso. Por quê? Porque é esse conforto que você vai entregar para o seu cliente. Ou, este desconforto. Obrigada. E no caso da marca, ela não traz esse conforto, essa entrega do cliente ficar alargado. Tudo bem? E aí